Um esgoto vem trazendo grandes transtornos a uma população de uma das ruas do bairro Alto do Cristo. Uma fedentina horrível, a água correndo a céu aberto e crianças correndo risco de contrair doenças. Isso é um caso de saúde pública. As autoridades têm que tomar algumas providências. A população da Rua João XXIII, no bairro Alto do Cristo, procurou nossa equipe de reportagem para fazer a denúncia. E ao mesmo tempo, solicitadas as autoridades, no caso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é o órgão responsável por esse setor. O esgoto está localizado no cruzamento da Rua João XXIII com a Avenida Tupinambar. Os moradores, mais uma vez, pedem providências do órgão competente, no caso, o Saara. Frank Oliveira, do bairro Alto do Cristo, para o blog Tira e Queda Notícias.